Bom, complementando agora nosso último vídeo aqui sobre como isso tudo vai acontecer, eu queria falar um pouquinho das terapias corporais pelas quais você vai passar. Naturalmente, cada caso é um caso, certo? Algumas pessoas precisam de um netrabaste, que é uma moldura nos olhos aqui assim, a pessoa deitada e a gente coloca gui em contato com os olhos se eles estiverem secos. Outra pessoa precisa de um hidibaste, que é uma moldurinha na região do coração, onde é colocado o óleo aquecido. Então, para cada caso, isso depende de uma análise, de uma anamnese, para a gente saber o que a gente vai fazer com cada pessoa. Mas, basicamente, o que todos recebem é a Bianga, que é a massagem com o óleo de gergelim, isso duas ou três sessões por pessoa, certo? é a Karna Purana, que é um tratamento onde o óleo é colocado dentro dos ouvidos, certo? Morninho, muito confortável e uma massagem é feita, depois a pessoa inclina a cabeça, a gente retira o óleo. A pessoa vai receber Shirodara, que é aquele óleo que cai no Agnya Chakra, próximo do Agnya Chakra, na testa do paciente, e a gente vai movimentando aquele bull e o óleo vai caindo, na verdade, em um marma chamado Stapani Marma, mas a pessoa recebe o Shirodara. Talvez alguns recebam o Duartana, que é um outro tipo de massagem, mais secante, feito com farinha de grão de bico, com pó de café, com outras coisas, dá uma sensação até de uma esfoliação. Todos vão ficar na sauna algum tempo, certo? A sauna ayurvédica, que a cabeça fica para fora do equipamento, né? Vão receber Garshana, que é uma massagem mais relacionada ao corpo sutil, a Pranamaya Koja, para limpar em nível de energia, tá? É uma massagem que utiliza sal grosso, arruda, hortelã, alecrim e manjericão. Então, muito agradável essa massagem também, e óleo de gergelim, né? Então, são várias as terapias corporais. Então, vocês vão estar bastante ocupados durante essa semana. Nós teremos palestras a respeito de nutrição ayurvédica, palestras a respeito de vegetarianismo, certo? Nós vamos ocupar muito vocês, certo? Então, venham animados. Nenhuma atividade vai ser cansativa, porque esse tratamento pede justamente que você não se exponha a coisas cansativas. Você deve se resguardar durante uma xamana, certo? Mas, venham animados, porque nós teremos muitas atividades. Tá ok? Muito obrigado. E eu espero por você. Vai ser um prazer te receber no Espaço Arjuna. Namastê. Tchau. 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 Tchau.